Música Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um Invista Visita muito especial, é um Invista Visita no Mercadão Municipal de Osasco. Estamos chegando no Natal, Ano Novo, você vai ver a opção muito legal de compra que tem aqui em Osasco. Vamos lá? Oi pessoal, estamos entrando aqui já no Mercadão e nós vamos agora falar com uma das pessoas aqui, são ícones do Mercadão, é o Box do Peru, é o Flávio, mais conhecido como Peru. Flávio, nós estamos convidando e mostrando para as pessoas o que o Mercadão Municipal tem, principalmente nessa época de Natal e Ano Novo. Nós temos bacalhau sem pele, sem espinho, tem o lombo dele sem pele, sem espinho, palmito. O Martin dá um dos melhores palmitos da região, pode vir comparar, pode vir pesquisar preço, a gente tem tudo isso para oferecer. Legal, vamos continuar rodando. Flávio, muito obrigado, viu? Valeu. Bom pessoal, continuando aqui esse Invista Visita no Mercadão Municipal de Osasco, vamos dar uma passadinha rapidinha para você ter uma outra opção nesse Natal e Ano Novo. Nós estamos aqui também na Tabacaria, na Tradicional Tabacos, é uma loja que tem 63 anos de idade aqui no Mercadão, que tem aqui, é um pronto-socorro final de semana. Você vê que tem brinquedinhos, tem aqui cutelaria, tem a parte também de charuto, não recomendo ninguém fumar. E vamos falar com uma das meninas aqui, vamos ver se tem preço bom, o que eles têm de diferencial aqui. Neide, que legal. O que tem de diferencial aqui na Tabacaria, Neide? Qualidade e preço bom. É, qualidade e preço bom, é o que você precisa, né? Vamos mostrar toda a loja para você e vamos continuar fazendo essa visita aqui no Mercadão. Pessoal, continuando aqui esse Invista Visita, é uma delícia. Olha, se vocês estivessem aqui, estariam sentindo um cheirinho maravilhoso, frutas muito legais. E eu estou aqui com o Leandro, que é o proprietário aqui do Sacoalão, e vou falar, e vou pedir para o Leandro contar para nós quais as vantagens da pessoa vir aqui ao Mercadão e fazer compra, especialmente aqui no Sacoalão, principalmente nessa época de Natal e Ano Novo. É, nós temos uma variedade muito grande de frutas natalinas, uva, grande variedade de uva, pêssego, ameixa. A gente está começando a receber, hoje a gente está preparando, começando a preparar a loja para esses dias que a demanda é muito grande. Bom, então, ao invés de a gente ficar falando, vamos lá mostrar para o pessoal o que tem. Nós estamos indo ver as ameixas, Leandro, é isso? Isso. Essa é uma fruta bem típica dessa época do ano, né? Fruta natalina, o consumo dela é muito grande nessa época. É uma ameixa fortune, produção nacional, ela vem do sul do país. Sim. Pêssego também, olha que coisa linda. Hum, deixa eu ver. Eu queria que você estivesse sentindo o cheirinho maravilhoso, olha, aqui no Mercadão Municipal, no Sacoalão, aqui no centro de Osasco. Leandro, nós estamos pertinho da estação de trem, né? Quanto tempo aqui da estação de trem? Ah, nós estamos a 200 metros da estação de trem, não dá cinco minutos. Olha só. Você de toda a região pode vir aqui que com certeza você terá muitas opções e com preço justo. Nós não falamos em preço aqui porque a nossa intenção é divulgar as coisas boas que tem na cidade. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, são preços muito atrativos, não, Leandro? Ah, sim. É qualidade em primeiro lugar, né? Qualidade, atendimento, a gente garante. Legal. Bom, e o que você está preparando aqui para a gente ver, Leandro? Então, além das frutas nacionais, são as importadas também aqui, ó. Uma cereja que acabou de chegar. Olha só que coisa linda. Chilena. Olha só, cereja. Aquela que a gente coloca na mesa de Natal, na ceia, olha só que linda. Posso pegar uma aqui? Pode. Eu vou deixar o nosso telespectador com muita vontade. Olha que está geladinha. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, eu queria desejar a todos boas festas, né? Um Feliz Natal, um próspero ano novo. E que a gente está aqui de braços abertos para receber todo mundo aqui da região, no Mercado Municipal de Osasco. Legal, gente. Até mais então. Obrigado. E Vista Visita fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti